Cair para sair na maca, só que na hora que o jogador, a maca veio duas vezes, certo? Ele saiu, o pessoal botou ele no braço para sair. Então na realidade, a gente, perdemos o jogador, nós não podemos ocorrer, vai acontecer, logicamente nós vamos conversar com o jogador, mas a gente estava consciente que é uma diversidade que a gente tinha que superar, é mais uma superação no Santa Cruz. Então o senhor bota na conta do senhor essas possibilidades? Eu pedi para ele para cair, e ele caiu, só que a forma, a maneira como utilizaram, que a maca voltou duas vezes, a interpretação do hábito, o jogador saiu carregado. Então na realidade, eu logicamente achei que foi muito rigoroso, mas aconteceu e a gente tem que passar por essa situação, no Santa Cruz, às vezes a coisa não vem tão fácil, e quando aconteceu isso, os jogadores desdobraram porque sabiam que tinha que correr pelo jogador que saiu.